É só agradecer mesmo, já tô ficando aqui emocionado, né, porque quando eu fico lembrando, né, as coisas que eu já passei na minha vida, né, cara, não só eu, como muitas pessoas, milhares de pessoas que sofrem até hoje na vida, mas de poder estar escutando palavras de pessoas que são muito importantes, né, como o Diego, Felipe, todos que estão aqui, referência dentro de casa e fora de casa, referência mundial, referência ídolo pra muitas pessoas. É, escutar essas palavras pra mim é coisas que eu vou levar pro resto da minha vida e só agradecer a vocês mesmo, espero continuar em contato com vocês e que Deus abençoe a todos. Tamo junto. Consegui, consegui, consegui.